Me pedirão, e eu mandei, ei, yo, um no boladão Agora a Betisport tá indo longe demais Todo craque do futiceto, shake contra tá em trás Trouxeram o Silvestre lá de Belém do Pará Jogador sensacional, especialista em triplar Quando dá uma arrancada, ninguém consegue parar Respeita o Silvestre que ele é debochado Dá drible, faz boa e dá rir pro adversário Esse é a Betisport, vai dominar tudo A meta esse ano é ser campeão do mundo Respeita o Silvestre porque ele é debochado Dá drible, faz boa e dá rir pro adversário Esse é a Betisport, vai dominar tudo A meta esse ano é ser campeão do mundo Esse é a Betisport, meu amor O shake tá contratando os melhores Alô, Mauri, magnata, dedé Traz o meu contrato que eu ensino na hora, pai Agora a Betisport tá indo longe demais Todo craque do foot set, shake contra tá em trás Trouxeram o Silvestre lá de Belém do Pará Jogador sensacional, especialista em triplar Quando dá uma arrancada, ninguém consegue parar Respeita o Silvestre que ele é debochado Dá drible, faz boa e dá rir pro adversário Esse é a Betisport, vai dominar tudo A meta esse ano é ser campeão do mundo Respeita o Silvestre porque ele é debochado Dá drible, faz boa e dá rir pro adversário Esse é a Betisport, vai dominar tudo A meta esse ano é ser campeão do mundo Esse é a Betisport, meu amor O shake tá contratando os melhores Alô, Mauri, magnata, dedé Traz o meu contrato que eu ensino na hora, pai O padre O padre O padre